Então, vamos conhecer os desafios? Porque assim, a tendência é você me falar assim, ai, francês é difícil, francês é difícil, eu não vou conseguir, ai, eu não vou conseguir, me parece, só que, não é tudo que é difícil do francês, então a gente tem que entender o que que é difícil, que eu nem gosto dessa palavra, o que que é um desafio, o que que é diferente do que você está acostumado ou acostumada a fazer. Vamos lá. Então, ó, por exemplo, nas vogais só tem dois sons que são diferentes, que é o ã e o ã, 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 ã. Eu vou passar rapidamente, tá? Primeiro por isso. Depois a gente tem uma questão que é bem interessante, que é a matemática das letras. O que que é a matemática das letras? é o fato de que eu junto duas ou mais letras e isso produz um outro som. Então, por exemplo, é, a, u, ou e, a, u, eu não vou falar essas vogais só, eu não vou falar a, u, ou e, a, u, eu vou falar o, o som delas sempre vai ser o. A, i, ou e, i, vai ser é, 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 como se fosse o nosso é. O, u, vai ser u. Lembra que o u tem som de u com biquinho? U. Só que o, u juntos vai ter som de u, como se fosse o u em português. E, u, ã, 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 ã. E assim vamos. Então, o que que a gente precisa saber? Mas quando a gente vai falar vogais, que são as duas que são diferentes, se você só ficar pensando que elas são muito diferentes e ficar tentando reproduzir o som, pode ser que não saia, pode ser que você tenha dificuldade, que você sinta que aquilo é muito estranho. Então, a gente sempre tem que partir de algo que é semelhante ao que você já conhece. Por exemplo, o ã, a letra E, eu gosto de partir do som do ã e fazer um pequeno ajuste em algum desses pontos que eu falei anteriormente. em boca dura, formato da minha boca, posição da língua ou ponto articulatório. Na questão do ã, o que muda é a posição da língua. Então, eu vou fazer boca de O e vou pôr a língua nos dentes de baixo. ã, ã, ã. Assim surge o som do ã em francês. ã, ã. Agora, lembra que eu falei que você precisa praticar? Então, eu espero que você esteja repetindo aí comigo, hein? Porque não adianta você só ficar ouvindo a aula sem repetir comigo. O ã, você vai falar como se você, você vai tentar falar ã, só que como se você fosse assoviar. Então, você vai fazer assim, ó. ã, ã, ã. Faz aí esse biquinho, exagera no biquinho. Então, a gente tem mais dois assuntos. A liaison. O que é a liaison? Quando uma palavra termina com uma consoante e a próxima palavra começa com o vogal, você vai grudar o som delas. Por exemplo, Elles aiment la France. Olha só, eu grudei a palavra elle com a palavra aime. Elle terminou com S. M começou com A. Elles aiment la France. Elles aiment la France, tá vendo? Eu grudei o som delas. E a gente vai fazer isso muitas vezes em francês, quando uma palavra termina com um consoante e a próxima começa com o vogal. E aí, a gente tem aqui as consoantes. Quais são as consoantes que são diferentes? O R, você já sabe, mas eu vou deixar para explicar mais para frente. O D, L, M e N, que na verdade são sutilmente diferentes. A gente só faz eles mais curtinhos. Então, é D, L, M, N, tá? É bem com a pontinha da língua. Então, antes, você fazia o quê? Você ficava perdendo os sons soltos. Agora, você sempre vai partir dos sons que você conhece. Como eu estava explicando aqui. Vou voltar. Então, para fazer o E, a gente vai partir do O. Para fazer o I, o U, a gente vai partir do I. A gente faz pequenos ajustes. E partindo desses pequenos ajustes, a gente vai sentir a diferença. O R, a gente vai sentir ele a partir daquele K, 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 que eu falei para vocês. Porque você precisa perceber que o R é lá na garganta em francês. Você não vai usar a sua língua. Então, o pessoal do interior de São Paulo que fala R, o pessoal de São Paulo que fala R, esquece a sua língua. Você não vai usar a sua língua. Ela fica morta dentro da sua boca. Aí, você vai falar K, 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 R, 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 R. Como se eu tivesse uma casquinha de pipoca presa na garganta e você quer tirar. É assim. Só que ele é com bastante ar. Então, não deve te machucar a garganta. Depois, a gente tem os sons nasais. Por exemplo, os sons nasais, eu gosto de partir de experiências humanas. Por exemplo, eu gosto de falar que o A, N e o E, N, que tem o mesmo som em francês, é o batata quente. Imagina que você está com uma batata quente na boca. Você não quer queimar, sabe, o céu da boca? Aí, você abre a boca assim, ó. O I, N é um sorriso amarelo. E presta atenção que eu não falo a vogal. Eu falo só o som amasalado. A vogal, ela me mostra como eu devo abrir a boca. É diferente. O, N. Um, um. U, N. Um, um. Esse, o N, você pode dar uma espicília nele. Enfim, eu explico isso mais pra frente também. Mas o mais importante é sempre você manter o espírito lúdico. Você brincar. Você se arriscar. Não importa que você vai falar errado umas vezes. O que importa é realmente você conseguir usar essas estratégias pra ir melhorando cada vez mais o seu som. Porque você não vai acertar de primeira. Só que se você quiser acertar demais de primeira, a tendência é que você nunca fale. Sabe? Então, pronúncia dos sons. Vamos lá. A gente, quando fala de pronúncia, tem, é claro, a pronúncia dos sons especificamente. Como eu já passei rapidamente aqui com vocês. Mas também tem uma questão da musicalidade da língua. Em português, eu falo assim, né? Eu vou falando dessa forma. Como se tivesse uma musicalidade específica. E em francês, a musicalidade é outra. Enfim, não sei se você conseguiu perceber. E o ritmo. Tudo isso vai te dar o domínio do idioma. Se você não tiver domínio nesses aspectos, você vai se sentir meio, mais ou menos, meio perdido. Só que também tem um detalhe. Você não precisa dominar tudo isso de primeira. É um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos. Que você não precisa fazer isso de uma vez, tá? Quais são as práticas que fazem, então, que você evolua na pronúncia do francês? Como é o tema da nossa aula. Travar línguas. Cantar músicas em francês. Ler em voz alta. Como se você fosse uma criança que acabou de aprender a ler. Gravar áudios. Então, você pode criar um grupo secreto só com você. E ficar gravando áudios pra você se ouvir. Praticar sempre a conversação quando você puder. E sempre que você escuta alguém falando em francês, você pode repetir em voz alta. Tá lá assistindo um filme. Uma série. Eu só falo uma frase que você conseguiu reconhecer. Repete em voz alta. Isso te ajuda. Porque isso vai preparar a sua musculatura pra produzir aquele som. E isso também vai te permitir te reconhecer. Reconhecer a sua voz em francês. Então, isso vai fazer muita diferença. E agora? Bom, será que você vai ficar esperando uma mágica? O mais importante é que você, de fato, comece a colocar em prática. O mais importante é que você, de fato, comece a colocar em prática. E aí E aí E aí